Ah, tipo ele não aparece quando, na Twitch ele aparece quando entra alguém assim, ou aparecia, não sei mais, no YouTube não aparece pra mim, então né Gabi, dá meu Ketai né, eu preciso ver se alguém manda alguma coisa, como você tá vendo? Você nem tá vendo, você tá assistindo alguma coisa aí. Deixa eu ir lá pra lá. Não! Aaaaah! Tá bom, só dessa vez. Nós temos essa torta dividida. Luka, isso aqui é do comentário? Hum, deixa que eu vejo. Oi? Essa torta vai apagar a capacidade do que é incompetente. eu abro aqui ela tá bom eu acredito que ninguém vai comentar de novo né mas quem sabe quem sabe né uma uma vez um cara aí tu fala mano se você continuar te dou um bilhão pode acontecer claro e você Lucas está pensando muito pequeno é não minha meta é um bilhão de escrito boa por isso eu tenho que melhorar na esquiva então vamos na esquiva a sério mesmo sério mesmo se você quiser jogar mais safe pode ser para você mesmo como se é o líder de avião vai vai naquele lado do fundo mesmo onde você marcou ah não foi o Renan que marcou aqui e agora vai ser livre pode ser fazer é o dia de realizar uma pesquisa na cidade e olha esse cara que eu tô usando é louco velho ó a gente não vai tá sozinho vai lá né de onde tá o pontinho né e tem dois quadrões com a gente eu vi só foge e tenta pegar alguma coisa eu sempre tem que ter o Renan na minha frente e aqui ó peguei já falta o Renan tá pra lá ó gente aqui ó uhum vamos se armar melhor ah dessa vez dessa vez o YouTube mostrou para mim quando alguém tem duas pistolas só acho que sou eu só que não repara só então aonde a vocês não foram atrás dos maluco velho vocês são muito precoce mano na moral a vida precoce Master eu sempre fui eu tô armado velho vocês não tem nada eu tô armado eu também tô armado mano tá com a pistola tá ligado tipo isso Ah nossa lá dentro tá com colete roxo deu bem ruim tem um miada dela um super miada não é um subjeto não é mais é nós o cara o cara que vai lá eu tô morreu morri nada só cair só caiu só massa tem mais só só né tem mais se você puder colocar o seu negócio de vida em vez de ficar puxando sozinho também eu agradeço aonde aonde matei matei no matei no susto tem mais ele caiu de uma vez caiu caiu ele tem mochila não sei não tem mochila mas nunca peguei esse tinta o vim vim tá tá aqui atrás ouva ô ô Lucas ao invente de carregar os cães dê o outro aqui ó pego outro colete beleza op ah tem aquele negócio que vocês gostam adianta cê tem um desfaro, pegam pra mim agora eu tô um pouco longe pode ser milliço é só para algumas árvores que tem e para tipo ela ficar mais forte você precisa de a gente está assim nos passos por alguém está com a gente tem aqui ó olha para vocês terem uma ideia tô de eva oi não conte muito comigo a eva só de lado perna não quer dizer nada não ao contrário pode contar comigo à vontade que eu tô de eva tá bom então não conto com vocês só não exagera oi mãe só não exagera nem na parte de contar mais é passou a gente aqui gente eu tô vendo um passo aí mas tem gente aqui então coloca aí 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 em cima tem gente aí nessa merda acho que tem o caramba não sobe não sabe subir mas peacekeeper ia ajudar bastante com a minha agora em um quarto ou será que a eva vai ser melhor não é aqueles caras que vieram aqui no lugar eu quero uma arma mais decente é nóis e aí eu já tô satisfeito aqui ó a minha wingman já é decente mas eu quero uma mais ainda e eu tô jogando uma parte dessa aqui o que aconteceu bagulho muito louco agora não entendi nada tem gente tem gente tem gente onde 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 aqui tomou muito tá em cima e embaixo boa boa segura vou por cima pegar eles acabou já bom eu acho tá tá bom tem certeza não eu não sei eu não sei eu não sei eu tirei já sete eu tirei já sete é eu sei lá essa aqui já tem um filho tá então por que você não usa aperta opção e aperta o x em cima desse negócio que ele vai usar vamos gente tô indo tô indo e não vai adiantar você não vai adiantar muita coisa se você deixar aí tem gente lá aonde está escrito vamos ver se tem medo tem gente ali tem não precaução eu também acho que não tem mais é se não tivesse a gente acabou de aqui não tô com a g7 mais e aí se você tiver o tá então pega um E aí em outras palavras carabina e roupa onde não eu tô usando Como segunda, se eu achar M600 eu dou pra você. Pô, falasse pra mim, eu já pegava a primeira e você já ficava com a skin gostosa. Não, eu achei na guerra ali, se eu não pegasse ela teria morrido. Na guerra? Eu tive que pegar na marra ali. Ah, SMR. Você quer? Quase igual a carabina. Vamos pegar assim. Foi mal. Eu vou ficar com essa merda aqui. Oh, Renan, você usou aquele negócio? Eu aperto, mas não funciona? Aperta o Shimon, não vai? O seu R1, L1 tá cheio? O seu poder tá cheio? De chamar os caidão? Então por isso que não dá pra usar, não tem que tá cheio. É pra carregar aquele negócio. Ah, eu não sabia. O cara tem demência... Ah, eu não sabia! Tem demência... Tem demência... Cerebral, velho. Esquece que eu sei que eu sei o novato do jogo, velho. Cara, não. Mano, eu não precisei... Eu fui novato, eu sabia onde estava a minha habilidade. Tem um roxo aqui. Level 3. Ah, agora que eu vi o Lucas tá com lendário, ó. Se achar coletivo blindado no lendário... Oh, obrigado. O que não? O que não? O anel. Cuidado que passou a gente. Tem mais daqueles caçados antes? A caça, vai? Acho que tem gente ainda. Ai, meu pé tá doendo. Pezinho. Tá formigando. Tá formigando o pé. Onde cês tão? Vamos pegar aqui, ó, o balão. Tamo aqui dentro, tio. Eu tô fora. Vamos pegar aqui, velho. Pode ir, pode ir. Vai indo já. Não, ué, cê é louco. Vamos nas costas. Eu quero me chalar um pouco, gente. Se bem que eu acho que ninguém veio aqui. Tem gente. Aqui desse... Aonde? Alguém aqui por aqui. Tá atirando. Vamos embora. Mano, é muito complicado quando cê tá jogando aí, tipo... Tem gente mandando mensagem pra ela. Tem gente mandando mensagem pra ela. Tipo, cê tem que responder. Ó... É... É... Dá um beijo nela. Tô louco, gente. Falei nada, pás. Falei nada. Falei que eu tenho que entrar. Agora sim. Meu advogado... Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Parece no... 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 É, eu também vim aqui... Não tinha mais. Tô só um pouquinho antes, mano. É, eu já tô com o Julio Azul. Ah, mano. É que no YouTube não lotearam, velho. Mano, namorado... Na próxima vez eu vou tentar entrar na mesma parte do que vocês, velho. Olha... Não sei se dá, velho. Porque é... Não, tipo... Eu vou apertar pronto no mesmo momento que vocês, saca? Ah, sim. Hum... Uma batalha da hora lá em cima. Dois caiu, já. Nunca... Eu já tentei, já, fazer isso. Eu nunca... Consegui. Olha, tá no Sky Delta. Não, é mais difícil porque é cinco pessoas... Tá aqui, velho. Socorro. Muito socorro. Muito socorro. É. Muito socorro mesmo. Ah, caramba. Tá falta tu, Renan. Se quebra. Se quebra. Se quebra. Vocês quebram. Eu tô sozinho. Vocês nem falam que vocês foram aí. Tinha. Na hora que eu peguei o balão, eu fui te salvar. Ah, foi. Eu fui te salvar. Pegaram a minha coisa lendária, velho. Olha, o Renan vai rujar sozinho também, vai cair. Aí vai sobrar só eu. Aí eu vou ter que rujar sozinho também, pra mim cair também. Maravilha. Tem alguém pegando. Ah, você já foi embora já. Tem certeza que você tá falando isso, né? Eles desceram. É que esse gale tá tomando bastante. É que esse gale tá tomando bastante. Tinha uma roupa de armazenamento. Não tem uma roupa de armazenamento. Tava com uma mira lendária, por. Eles vão encher a vida ali. Não tem nada pra encher ajuda. Eu tenho uma habilidade, velho. Já falta a única habilidade ali. Maravilha, fiquei cercado. Qual é o bruno? Ah, assim, eu não sei se todo mundo consegue usar, mas eu sei que eu consigo usar. É de cair primeiro, tá ligado? Ser o primeiro do squad a cair. Como assim? Nada, deixa quieto, você não entendeu. Eu não entendi. Tipo assim, a habilidade que tem com todos os personagens, que eu não sei o pessoal, mas que eu consigo usar é de ser o primeiro do squad a cair. Ah, agora entendi. Melhor habilidade, mano, que tem nos personagens. Como vamos fazer o toca-toca, então? Quem morreu primeiro. Quem morreu primeiro, que eu não sei. Eu fui abandonado, né? Eu acho que deveria contar, né? Pode ir mais uma, pode ir mais uma, gente. Eu tô jogando uma aqui, vocês podem ir daí na próxima. Mano, se vocês me abandonarem, mano, eu mato vocês. Eu não se abandonei, eu fui te salvar. Só que no que eu fui, não? Eu fui te salvar. Eu fui te salvar. Vocês estavam do outro lado do lugar, velho. Eu fui primeiro. Vocês me viram. Tenho certeza. E me deixaram ali, sozinho. Eu fui te salvar. Eu fui te salvar. Mas já me abandonou. Pra você ter ideia. Tinha três em cima de você, você sozinho. Dois estavam em cima de você te fuzilando. E tinha um atrás. Eu peguei, eu tava lutando com esse de trás. Só que ele me derrubou. Só que aí foi o Renan. Derrubou esse cara, eu acho, não sei. Aí foi pra você. Aí ele veio pra mim. Me levantou. Aí os caras te finalizou. Aí eu fui. Tava enxergando a minha vida. Aí o Renan roxou que nem louco. E caiu. E aí foi assim que aconteceu. E aí a gente perdeu. Foi assim que aconteceu a história. Da morte do squad. É, mano. O squad morto. Você tá roubando também, Lucas? Não, tô roubando o kill, não. Não roubei nenhuma até agora. Só peguei as minhas. Parece que eu ter que roubido o tipo dele pra fazer isso, né, velho? Ó, mano, até agora não cair, mano. Tá ligado, não perdoa, não é? Tá difícil. Tá se esforçando aqui, mas tá ficado mesmo. Os caras não perdoam. É o contrário. O pessoal tá roubando o meu kill. Ó, mano, a gente sabia que... Qual é o animal mais rápido do mundo mesmo? Esqueci, eu me esqueci os homens. Ok. Esse é o seu campeão. Leopardo? Leopardo, eu acho que era o nome. Qual é o animal? Qual é o ferido mais rápido do mundo? Em japonês eu sei. É o Tita. Em português eu já não lembro o nome. Ah, é o rosto, né? O rosto. Acho que é o rosto. Não, não. É parecido com a lança, mas a rosto era o mais... É o onça-pintada ou não, né? Leopardo. Leopardo? Eu acho que é o meu... Leopardo, é. Ele ia. Eu não sabia disso. Ah. Leopardo mia, velho. Sério? Leopardo mia, velho. Eu não sabia. Que nem gato? Que nem gato. Miau, 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 miau. Nossa, eu não sabia também, não. Eu também, eu acabei de saber. Eu falei mentira, viu? Eu vi, eu falei... Mano, eu parei aqui pra procurar, tá ligado, mano? O cara começou a me atirar de um lado, ela acertou um tiro, velho. Meu Deus. Caramba. Boa pra você. É, vou pra você, mano. Guepardo. Muito bom. Guepardo é o... Guepardo. Ah, guepardo. Quando se fala do animal mais veloz do planeta, a resposta comum das pessoas é guepardo, que chega a cerca de 115 km por hora. Ainda não. Ah, mesmo. Ah, não, mas o... Assim, esse é... Mas o animal que alcança a maior velocidade é falcão peregrino. Uma ave... Ah, não, mas tem... Não, não. Mas esse... Mas ele faz inquieto, ele tá caindo. Tá ligado, mas... Velocidade, a gravidade puxa ele e... A velocidade que ele usou pra cair também ajuda. Opa. Se tiver linha pura, fala antes pra dar tempo de chegar até em vocês, tá, gente? Ok. Porque senão não vai dar tempo. Eu já tô triste com você, Lucas. Viu? O que que eu fiz? É, comecei... Não. Ah, viu? Por isso que eu falei. Avisa antes pra dar tempo de chegar. O cara já tá morrendo. Eu sabia que o cara tava aqui, não? Ah, tem. Tem mais. Tem mais um. Tem mais um ainda. Ah, também o cara vai alucinar se tem mais um. E tem mais dois, na verdade. Até um pouco, Lucas. Ai. Doeu? Ah. Acho que não, né, mano? A Renan já deve estar me chugando. Ah, velho. Pode ir de novo, tá, gente? Aqui eu tô indo. Ah, na mesma partida ainda. Ah, tá. Isso que é... No beat, né, de ser das pessoas. É, né? Mano, o cara que tá jogando comigo se chama Banana Pass. Eu vou matar. Não me bosta, pode matar. Eu deixava, eu deixava morrer, passar fome antes de morrer, fazer lutar até a morte. E roubar todos os kills dele. Então, mesmo assim. Dá um beijo nele. Só brota, meu parceiro. Gente, vocês acham que eu sou bom? Não. Não. Obrigado. Os três. Você não acha que sua sensibilidade tá muito baixa, Ademar? A minha? Porque de vez em quando eu vejo... Parece que a sua sensibilidade... Você não tá conseguindo ajustar? Não, não, é outra coisa, é outra coisa. Esse experimento vai sortar o cabelo de um combate. Não, não é isso, é... Eu não sei. Pra mim, eu tô usando o jogo. Vamos lá, nós temos que ir. Não. Tipo, eu prefiro me acostumar do jogo. Do jogo... Do jogo é 3x3. Do jogo é 3x3. E tem que ter quantos? Não sei, deve ter uns 5x6. Ou mais, não sei. 22x3. Mano, não dá pra brincar com o Lucas, velho. Não dá, velho. O quê? Nossa, dá raio, velho. Porque... Olha o cara, 294, cara. E você fala de mim? Não, você é meu amigo. Você é conversando comigo. Você tá com 200... 200 de pimba aí, de... De kill, velho. Ah, não, mano. Dá raio isso aí, ó. Olha, olha, olha que eu nem sei. Você tá em que sense, ô Lucas? Eu tô desconformado. O cara tá nível 50 já. 4x4. 4x4. Você tá em qual, Adriano? Tá do jogo. É 3x3. 3x3. Mano, são 5x5, velho. Sério? Opa, aí sim, velho. Vou deixar no 4x4, então. Se você gostou do 5x5, é bom pra você. Eu não consegui. Eu não conseguia acostumar no 5x5. Mano, pra mim é tudo costume, tá aliás. Mano, sabe o que eu tava reparem que aconteceu, velho? Eu joguei tanto... Apex, mano. É que quando eu fui jogar o Wemble ontem, eu falei, cara, eu vi que tá muito estranho também. Ah, eu sei. Eu te entendo. No Wemble, se fosse comparar a sensibilidade do Wemble com a Apex minha, se fosse tentar igualar assim, o meu seria um 7x7, se fosse juntar com o do Wemble. Só que no Apex não dá essas 7x7. Eu vi alguns atrás. Mano, esse cara é muito retardado, velho. Onde ele vai curar o parceiro, mano? Nossa, mas é que morrer mesmo, velho. Ele vai curar na escada, na frente de todo mundo, cara. Muito retardado, velho. Meu Deus, mano. O cara é muito retardado. Boa o cara aqui, mano. Primeiro blood. Ixi, mástico. Toma também essa bala, o otário. Tomar, morrer agora também. Toma a minha bala aí, ó. É, mano. Babaca. É, tá pesadinho pra vocês. Não. Não, não tá que tá normal. Tá me dando. Tá achando meu, nível 2. Pega aqui, tá ligado, irmão? O que que é isso aí? Putz, mano. Eu fui olhar pro celular agora, mano. Deu ruim. Muito ruim. Tomei uma granada agora, perdi todo o meu colete. Minha vida foi pro saco, cara. Nossa. Mano, a porta sumiu, velho. Como assim os caras quebram a porta? Se tá com a granada, quebra. Se não me engano. Tá ganhando. Quebra, quebra. A porta é duas ou um. Não, com uma granada, quebra. Só que tem que ser aquela granada redondinha. Com um monte de pontinha laranja. Aquela ali quebra. Ah, faz sentido, porque... Dá mais impacto. Kit, mega, boa. Boa. Eu tinha o cara aqui rapidão, tá ligado? Porque eu sou desse, mano. Associação nível 2. Level 2. Já tô com o roxo, nem quero saber disso. Eu quero um colete. Eu também quero um colete. Você tá com o roxo, Adriano? Capacete roxo. Ah, tá. Eu já ia te chamar de autônico, Adriano. Eu? Chamou o Hernando de autônico? Não, ele já ia te chamar. Eu falei, eu tô com capacete roxo. Nossa, mano, não fez isso. A cara tem que chamar de surdo mesmo. É, o Hernando... O cara não fez isso, velho. Meu Deus, mano. Esse cara não era assim. Tem gente pra lá, Adriano. Eu tô aqui... Eu atirei no cara, tipo... Eu tirei todo o escudo dele. Tipo, assim, a gente tá numa casa, aí meio que não tem como fugir, tá ligado? O cara perde vida, ele puxa o escudo e, tipo... Puxou ali o escudo, não tá se curando, não. Como se eu não estivesse fazendo nada. Como se eu tivesse... Como se eu fosse olhar pra ele e falar, mano, isso aí, mano. Se cura, que é importante. Coitou logo o seu escudo, tá ligado? Mano, o cara tá mentindo, mano. Tem gente vindo pra cá. Sou eu, sou eu, sou eu. Fica junto. Ah, tá. Fica junto. Tem gente pra lá, tá? Só pra deixar reforçado. Como é que é? Deixar reforçado. Reforçado? É, porque... Porque vocês podem até não ouvir, né? De vez em quando, não é só o Renan que é surdo. Não, pera, eu não entendi o reforçado. Reforçar o que eu disse, no caso. Tem colete azul, né? No caso, seria o que mais é certo falar. Eu vou recalcular aqui pra vocês. Tá bom, na próxima eu falo assim. Eu não vou seguir esse banana pass, velho. Esse cara é muito ruim. Só ele, eu acho que morreu umas quatro vezes já. Lucas, tem uma wing bem aqui. Eu já tenho, já. Ah, então. Tá desumilde, velho. Oh, meu Deus. Oxe, como assim, desumilde. Na humildade puro. Não matei ninguém. Não matei a assistência. Não atirei ninguém pra falar nisso antes. Mano, eu acho que essa skillzão vão te ajudar muito aqui. Mano, eu roubo meu my kill muito lindo agora. Agora o último adversário deve ter ficado muito bravo, velho. Meu Deus. Eu simplesmente dei uma rajada no cara. Tipo, tu sabe aquelas amigas que dão três tiros? Eu fiz isso e matei o cara. Tipo, só. Nossa. Nossa, eu tô com raiva pelo cara, tá ligado? Não, não. Eu riria da cara do cara. Se eu derrubar, se eu derrubar, se eu derrubar, eu não ia tomar banho. E se ele já tivesse tomado banho? Meu Deus. Toma de novo que tá fedendo aí, velho. Nossa, boa, cara. Mano, esse banana pass eu... Eu tenho um pedidor já. Você tá vendo? Ah, é meu. Não, porém é minha. Ah, não, porém é minha. Vou pegar primeiro. Ok. Então vamos, vamos. Ah, eu preciso que você me ensinei. Eu preciso que você pegue a rocha dela. Não, eu não tenho um sniper? O Adrian tem funil de precisão aqui, você quer? Não, eu não quero. Tá bom. Tô com um fuzil, mas subo um metadeador. Acho que o negócio dos 20 kills vai tá meio difícil. Level 2. Ah, é G7. Tem essa... Havlock, por favor, meu Deus. Havlock, que? Havlock, o nome de uma arma. Tem G7. Ah, não. Não, não. Já tem. Ah, não, velho. Ah, bom, mano. Ah, se esse banana pass estivesse lá dentro. Nossa, eu ia castrar esse cara. Vamos. Mano, eu tô muito cheiroso, mano. Eu não perco isso. Ah, não. Que bom, mano. Não é que eu... Eu não perco no meu também. Até eu considero aquela testada. É bom. Eu não perco no meu também. Não é que eu perco no meu também. O que você... Lucas, eu não perco no meu também. Quer dizer, não. Sai, Lucas. O cara fala minha, velho. Fala minha do quê? O cara quer roubar minhas coisas, pô. Tem um nada. O cara já tem tudo já. Ah, o cara é doutorado já de roubar... Eu roubrei. Você quer roubar o que eu não tenho. É longe de mim. Eu falei roubar, Renan. O que eu falei? Roubar. Eu não falei roubar? Eu falei roubar, pô. Não, você falou roubar. Você falou roubar. Ele é surdo, não. Não, eu falei roubar. There's a new kill leader. Just another insight of you. Bata a 4. Tem esse carinho que você tá usando? Hum. É bem que o dublador dele é o cara do... Nossa, mano. Meu amigo, que arma é essa, meu parça? Passa pra mim, mano. Meu amigo. Sim, aquele carequinha de barba, ela de óculos. É ele que tu... Que dúvida esse cara aí. Sim, você tá pesquisei? Banana Paz, mano. Ah, não, mano. Banana Paz. Um lixo. Não tem nada aqui. É, não dá pra caber, não. Deixa eu tocar no teu caras. Me dá um beijo... Na boca. Depois vai descendo até o meu... Hã? Opa! Ô, louco! Que? Family Freed. O que? Não escutei. O cara desfarça muito, né? Deixa eu chamar. O que eu escutou não vai escutar mais. Hum, que bom. Não precisava ouvir mesmo. Agora eu vou te falar. Agora eu vou falar. Vou fazer questão de falar. Eu vou se dormir com o vírus sangrando. Foi isso que tu falou? Opa. Não. Eu falei. Eu falei. Beija a minha boca. E vai descendo até o meu... Entendeu? Ah, eu não entendi o que o Renan disse. Ah, o Renan... Quer dizer, quem entende o que a gente tá falando nessa? Eu nem entendi o que eu falo, velho. Ô gente, não, namorado, eu quero mostrar o vídeo pra vocês, irmão. Eu queria a aprovação de vocês pra ver se eu posso postar o vídeo lá. Não, não tem um monte de momento, se vocês não vão me dar direito ao autor aí. Eu, 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 se não concordar, mano, eu vou batir, eu falo mesmo, hein. eu amei o que tem gente pra cá se você não viu o maluco fechando a minha cara eu vou bombardear todo mundo se reclamar eu vou dar tiro cuidado que deve ter gente aqui tá certeza que tem não chama o demônio o louco como é assim ali ali na esquerda na esquerda olha eu falei olha só um boca suja opa dei dano fala dei dano tinha tanto de dano dei uns 90 80 no goidão O Renan não entende a palavra goidão, né? Tem um maluco aqui, aqui dentro, aqui dentro. Aqui dentro. Caraca, não morre! Entra aqui dentro, gente. Eu acho que... Entra aqui dentro. Vem pra cá, Dylan, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, daí não consegue abrir. agora consegue vai filando tá na minha frente morreu morreu agora quando alguém morreu vou carregar tudo minha vida gente ele vai cavar ele tá com machote tudo boa aqui 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 bala outro tinha coisa boa peguei tudo que ele tinha de bom vamo indo pegou o renan peguei peguei só vai só vai eita ai nossa porque quando o renan fala isso essas coisas não dá pra escutar como no lado sério ai meu deus pera dun vai com calma o renan você lembra daquela partida da que a gente tava jogando r6 que tipo eu atiro em você confundindo com inimigo sim mano nossa meu deus não eu vou dropar uma arma pra você não não só mandar o renan lá pro buraco pra ele vir lá pegar o buraco é lá onde a gente tava eu não sei o nome dali tem certeza é ele tem negócio pra gente a vida eu também tenho então vai lá o renan buscar logo eu não sei tem um magic kit qualquer coisa eu acho que eu vou também porque eu preciso de bomba os cara tinha eu quero tocar de arma vamos que a gente tem um minuto mano no 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 vídeo mano é muito engraçado porque o renan fala a mesma coisa velho porque isso sempre acontece comigo mano é muito engraçado a decepção dele tá ligado tipo cadê a bomba eu quero bomba não tem mais bomba também já pegou o renan o que é que é já bomba 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 eu estou usando um magic kit eu estou administrando ajuda médica alguém precisa de magic kit eu tenho não usa usa o meu negocinho eu acabei de usar eu acabei de usar eu acabei de usar 45 segundos vocês tem magic kit né cada um de vocês tem magic kit né tem tem quantos lucas tem 3 eu vou te dar um nossa o cara é muito bom ele carregaram as armas hum hum sim tem que encontrar uma uma mira para sniper e agradeço tem ele aqui na frente tinha com os cara velho ai meu deus que isso não não o 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 a gente devia ter tentado matar os cara da direita eles atrapalharam muito o 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 tem mais quatro esquadrões eu matei dois eu matei zero porque roubaram tudo a minha eu roubei uma só não, o outro cara roubou duas minhas não, é, roubou uma só também eu que roubei uma não, você roubou uma e ele roubou uma aí eu tô com zero agora que eu vi agora que eu vi agora em zero não vai adiantar muita coisa não tem uns doze balas só tem pra lá esqueça é bangalore será que eles vão mexer aqui o 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